Bom dia, bom dia galera, beleza? Ai, aqui é o Dudu indo pra luta, graças a Deus, obrigado meu Deus Nesta quarta-feira, sozão na cara, que delícia, tá quente pra caralho já, mano Mas tá bom demais, passou a noite chovendo Calma aí, Branquinha, relaxa Dia quarta-feira, dia 11 11 de fevereiro de 2015 Tá verde, tá verde, vamos embora, que se o Alemão estiver aí, a gente pode perder um tempinho A gente não quer perder tempo Ele não está, não está, então vamos embora Começa a ver Fevereiro de prata, difícil ver né Puta, o que esse caminhão vai fazer aqui, mano, meu Deus do céu É difícil ver essa fevereiro aqui, igual a minha né, dessa cor, igual a da frente aqui ó É cinza, prata né, não sei Bonita né, que é diferente, difícil ver Geralmente é preta e vermelha Olha aí, olha o que ele está fazendo, meu Deus do céu A gente vê cada coisa né, mano, é cada louco, que pelo amor de Deus Só por Deus Graças a Deus, eu estou de moto né, galera, olha o busão como é que está, lotado O pessoal vai de carro sozinho, ó É, mal tédio, mal trânsito, muito ruim, estressante Estou de moto, estou trocando a ideia com vocês Né, avistei uma rural, acho da hora rural A ruralzona aqui ó, na minha direita Puta, o cara tirou o farol original dela, mano Aí, queimou o filme da bichinha, fica feio Legal, se é legal, é original Hum, barulhinho entra Ixi, parou tudo por quê? O que acontece aí, mano? Puta Olha a vespinha Essa bichinha é da marca da vespa original Piaggi Carinha Mas é filezinha, hein É filezinha mesmo A cidade é boa, 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 boa Vamos embora aqui mesmo, estamos de boa Eu ia cortar ali, Pedro, mas só adiantar só um pouquinho Não adianta muito não, vamos aqui mesmo Piaggi É a Piaggi É italiana pura É a verdadeira vespa Vespa original A verdadeira scooter Né Fala verdadeira porque foram as primeiras, não é isso? Se eu não me engano São clássicas, essas vespinhas Meu pai teve uma, mas foi dessas últimos, desses últimos modelos Que tem, eu acho que não sei, parece que voltou, né, se eu não me engano Ou faliu, uma coisa Eu não sei se voltou ou se faliu, acho que voltou e depois faliu, uma coisa assim, meu, sei lá Ai, caramba, eu li alguma coisa sobre a vespa, mas Não me recordo não, não gravei direito não a matéria E aí, Vonda Fit? Ei, Vonda Fit Falou que é Parou tudo já aqui, já, meu Na boca do túnel está tudo parado já, é isso? Opa, opa Olha o gatinho lá Buggyman Buggyman não, é a Lid Onda Lid Onda Lid Tenta, duas Olha a ninjinha na minha frente Duas Três Três ninjinha O verdinha se doeu Eu passei da verdinha ali Vamos ver Vamos ver Aqui é uma mina Legal, é a mina Na minha frente Uma, duas, três Ninjinha Three Vamos brincar? Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Se vocês se espalhar ali, eu me espalho junto Ó, uma, duas, três Três, ó Três ninjas Bonitinha a ninja, né, mano? Bonitinha mesmo Ó, daqui da minha frente Aqui do meio, né? Tem logo um Um fonão bluetooth bem louco Vem, verdinha, vem Vai do busão não Que você não aguenta não Fala aí, novinha Aqui é fez Ó o radar aí, novinha Ó o radar, novinha Aí não, novinha Sem buta na via Tchau, trezentas Pode relaxar, mano Mas Você tá esperto Pode ficar de boa, novinha Olha, mano E aí, CR-V Tá loucona, mano? Guarda aí, ó, viado Fala pra ele acessar lá Peraí, peraí Deu? Deu E aí, firmeza? Bom dia As ninjas As ninjas Não aguentam não, hein Falou Olha ela aí, ó Babando Vamos ver Pega, verdinha Pega, verdinha Pega que eu quero ver Deixa eu ajeitar aqui o retrovisor Pra mim te ver É, trezentas É, trezentas É, ninjinha No corredor Assim de saída Não tem como Eu sei que na estrada Você some Mas na cidade Não tem como Ixi, vamos entrar aqui, ó Vem de novo Vem Vem nada Sumiu, fio Ficou Não acho que foi um sinal lá atrás Ou atrás do busão Ai, que delícia Brincadeira sadia, galera Muitos falam que é loucura Mas fazer o quê? A minha única loucura que eu tenho Pelo menos é o que eu acho Pra mim não é loucura, né? Já que os outros falam que é Fazer o quê? Então é a loucura que eu vou Que eu curto Que eu, né? Certo? Mas não aconselho Não faço, né? A gente faz, mas Não sei por quê Então em cima da moto Me transformo Ai, meu Deus Que brincadeira gostosa Vambora Fechou o farol Bom dia a todos Fiquem com Deus Um abração Dudu Valeu, galera Fiquem com Deus Abração Valeu Obrigado Obrigado Obrigado.